Oi gente, então, hoje eu tô aqui na minha cozinha preparando umas coisas e queria compartilhar isso com vocês, que é uma rotina que me ajuda muito no dia a dia, né, como dando de casa, a não ficar muito tempo na cozinha, a gente adquirir, sabe, uma rotina mais saudável, né, e eu quero compartilhar com vocês. Então, ó, se você caiu aqui de paraquedas e não conhece, eu me chamo Nubia Stahl, tá, e eu sou uma brasileira que vive aqui na Alemanha, se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve, não esquece de ativar o sininho pra você receber notificação sempre que eu postar vídeo novo. Então, vocês vão poder ver, né, algumas coisas que eu preparo do dia a dia e eu vou mostrar agora pra vocês. Então, gente, um desses hábitos saudáveis e práticos que vai ajudar bastante, me ajuda bastante na rotina de dona de casa é comprar as saladas e lavar. Olha, eu lavei todas as saladas, deixei de molho na água com vinagre, aí eu coloquei elas aqui num pano de prato limpinho, empacotei ela bem, pra que deixasse secar. Depois que secar, gente, eu coloco nos saquinhos forradinho com papel toalha e coloco na geladeira. Aqui, ó, mais saladinhas, porque daí eu não perco muito tempo na cozinha, ó. Aqui eu tenho rúcula, já lavadinha, já tá bem sequinha. Vocês estão vendo? Aí eu empacoto bem pra que não entre bichinhos, nada. Aqui enquanto ela tá secando. Um dos outros hábitos é, gente, quando eu compro peito de frango, filé de frango, né, eu lavo, tempero e grelho ele na assadeira, sem gordura nenhuma. E daí o que que eu faço? Eu divido as porções em saquinhos de congelar, ou então em potinhos, e congelo o peito de frango já grelhado pronto. Então no dia que eu quero comer, eu retiro, ou eu passo ele na manteiga, ou eu faço um molho e jogo ele dentro. E daí, gente, isso me ajuda muito, fica com a vida bem prática, né? Aqui eu tenho um quilo de... Não, foi dois quilos, gente. Dois quilos de coxa e sobrecoxa de frango. Eu já lavei, né, temperei, limpei, né, tirei aquelas pelezinhas. Temperei com sal, pimentinha do reino, páprica doce, e só. E um pouco de suco de limão, gente. Aí eu coloquei três coxas e sobrecoxas aqui, e três coxas e sobrecoxas aqui. Aí agora, gente, já limpo, temperado, eu congelo. No dia que eu quiser comer, eu só retiro de manhã, deixo descongelar e coloco no forno, né? Ou então eu faço cozida, porque já tá temperada. Isso ajuda muito, muito, muito a minha vida pra não ficar muito tempo na cozinha. Então, gente, ó, já tô grelhando. A iluminação deve estar um pouco ruim. Aí aqui, como ficou aquele queimadinho na assadeira, eu joguei um pouco de água, deixei ferver e retirei, ó. Agora eu tô deixando a assadeira esquentar novamente pra terminar de grelhar lá. E depois eu mostro pra vocês já no saquinho pra ir congelar. Peito de frango já grelhado. Agora eu já tô aqui com os saquinhos de congelar um quilo, gente. Eu congelo três porções, né? Mas daí depende da quantidade que vocês comem. Aí super fácil, gente, ó. Eu pego assim. Aí eu vou colocar três aqui. Vou colocar quatro aqui, porque são menores. Aí aqui eu vou pegar mais um saquinho, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui eu ponho mais um. Então, ficou aqui, né? Porções. Três porções com quatro filhés de frango. Aí agora a gente ajeita direitinho pra que saia todo o ar da bolsinha. O importante é, gente, que você use saquinho de congelar mesmo. Ou então você use potinhos, tá? Mas não usa sacola de supermercado, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Comece que você. Simplesmente, lá o al tábado tem , ó. Mas não lido anos 1ilitro. Joolarmer , ó, vamos verfinderly. E aí. Eu sombra. Tecido sol. Jamor de проводho aqui. Aberrinha. Aqui, ó, gente, os três pacotinhos, agora eu vou colocar no congelador, e daí, aqui você pode comer ele grelhado, fazer ele no molho, do jeito que você quiser, desfiar, tempero só, gente, sal e pimentinha do reino, foi só isso que eu coloquei aqui, tá? E pra mostrar pra vocês também, eu como salada todos os dias aqui em casa, eu faço assim, ó, o vidrinho aqui do molho, porque a gente come hoje, esse vidrinho aqui, a gente come dois dias ele, então eu já deixo pronto, porque também já facilita bastante a minha vida, né? Então é isso, ó, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, não esquece aí do like, né, que é importante, e comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse tipo de dica, se vocês querem mais dica de dona de casa, então, ó, beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus, tchau, tchau!